Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É porque eu sou teu O poder é meu Pra ser meu vento Pra ser o franto resumir Pra ser meu bem E eu tô bem Porque eu sou Mas pra ele amar E eu vou estar Meu amor pra pensar Mas minha mãe Eu não vou ser E pra ser você Eu não vou ficar sem você Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser E eu vou estar E eu vou estar com você Vem meu amor Vem meu amor O meu desejo E você Eu não vou ser Eu não vou ser Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Eu não vou ser Eu não vou ser Eu não vou ser Só Obrigado. Obrigado.